Gravando, 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 que lindo, perfeito, bora, olha, será que tá gravando? Tá gravando aqui ó, tá dentro, tá gravando aqui ó, 18 minutos, ai que lindo, que perfeito, Olha, gente, aqui estamos na praia do Senhor Jesus, o povo Jesus nos povos, mais de novo, o povo Jesus nos povos, do outro lado, o estado, o Mar de Deus, de Deus, Ilha dos Prades, uma suprégua muito famosa da Bahia, dos Berantes, onde os baianos gostam muito dos internacionais, que está, minha mãe, a lista do meu filho, meu filho muito bem, estão aqui, olha que cheiro lindo, perfeito de Deus, olha gente, que lindo, muito bonito, olha, olha, olha isso, mazal de Deus, né, olha, estão umas baratinhas, olha, estão umas baratinhas de mar, olha, umas baratinhas do mar, olha, baratinhas do mar, aqui está o rosto, aqui está o rosto, espero que vocês vejam, que é o molusco, molusco que vai chamar muito gostei, muito lindo aí, olha, aqui está a ostra, aqui é ostra que nós comemos, já limitamos dela, se for um escoberto aqui, olha, já não tem mais, porque já saiu, olha, olha, a cristal, os rostros, é um, nós devemos estar uma sopa que é muito gostosa, olha, esses rostidos, eles nascem, olha, se reproduzem, elas nos abrimos, essa perica, fechada, e a ciência, a geografia, diga o nome dessas, dessas cavidades que se tem aqui, nesses ocheiros, que através do tempo as águas se fazem, olha, olha, e também essa pedra é isso, gente, eu só tenho que agradecer, muito obrigada, Deus, muito obrigada por esse a nós, gente, eu só tenho que agradecer, até a gente, eu só